A pesquisa feita entre os dias 25 e 30 de junho pelo SEBRAE e Fundação Getúlio Vargas ouviu 6.470 micro e pequenos empresários e empreendedores individuais em todo o país. Por chamada de vídeo, César Colini, gerente regional do SEBRAE, disse que entre as conclusões da quinta pesquisa realizada para avaliar a situação das empresas na pandemia, são de que o pior da crise já passou. Já não está sendo mais aquele medo da demissão, aquele medo exacerbado de demissão em massa e por aí vai. Muitas empresas adotaram, a pesquisa mostrou isso, o uso da situação temporária do contrato de trabalho. A pesquisa mostrou também que as empresas adotaram as medidas adequadas para que pudessem, no mínimo, manter os empregos. Isso ajudou bastante, pelo menos, a dar um pouco de segurança para os empregados e, claro, para as empresas poderem se manter no mercado. Então, a gente observa essa pesquisa ali com bastante positividade. Você vê que, como eu falei, o olho do furacão já está passando. As empresas perceberam que, nesse movimento que a pandemia trouxe, surgiu aí uma oportunidade de se transformar digitalmente. Então, muitas empresas que não adotavam vendas online começaram a adotar. Muitas já adotavam, já utilizavam esse mecanismo. Mas a pesquisa mostra também que um volume muito grande de empresas, 60% das empresas pesquisadas já mostraram que estão adotando, ou já adotavam, ou que acentuaram a adoção de tecnologias digitais para poder manter suas empresas ativas. Diante do inusitado que está sendo esta pandemia, todos aprendem a se virar e novas oportunidades surgirão. Passar por uma crise realmente é um desafio. A gente nunca tem uma receita pronta por uma situação de crise e, portanto, a gente acaba tendo que ir aprendendo dia a dia com a situação. Ainda mais numa crise como essa, sem precedentes, sem algo num histórico recente para a gente dizer qual o melhor caminho. Então, nossos cuidados maiores ficaram em cima da saúde das pessoas, saúde dos empregados, saúde dos empreendedores, saúde de todos nós, das pessoas. Então, esse primeiro ponto foi colocado em evidência. E a gente observa que os nossos empresários, de modo geral, adotaram as medidas. Isso está apontado também nessa pesquisa, que houve o uso efetivo das medidas de segurança. Então, a gente dá um recado para os empresários, dizendo que o pós-pandemia traz um cenário de muitas oportunidades.